Quero falar com você sobre um assunto que é o seguinte, a gente sempre mostra situações de furtos em estabelecimentos comerciais. Virou rotina, por exemplo, aqui em Cascavel. Os caras entram no estabelecimento, quebram vidraça, lá entram de gangue da marcha ré, arrebentam com tudo, levam celulares, eletrônicos, tudo que tiver e tiver valor, os caras levam embora. E por que eles levam? Porque sabem que tem alguém que vai comprar. E a gente sempre fala, quem compra produto roubado ou furtado, tá alimentando essa roda do crime. Pois bem, vou trazer pra você agora a história de quatro instrumentos musicais que estavam sendo vendidos na internet com um precinho muito camarada. Mas muito mesmo. Os instrumentos aqui valem um bom dinheiro. Estavam sendo vendidos por 600 pila. Só que os caras não contavam que o dono da loja sabia que os produtos deles estavam sendo vendidos. O cara ficou monitorando a internet e aí a casa caiu pros bandidos. Roda! Quatro guitarras avaliadas em 20 mil reais foram recuperadas pela polícia. Na última quarta-feira, elas haviam sido furtadas de uma loja de instrumentos musicais na zona norte de Londrina. Logo após o furto, os criminosos foram às redes sociais pra tentar revender os instrumentos. O que eles não esperavam era que o dono das guitarras também participasse do grupo. Logo quando ele visualizou as suas guitarras à venda, ele entrou em contato com os criminosos e começou a negociação. Eles marcaram um ponto de encontro e o dono avisou a polícia, que também esteve no local, e fez a prisão dos dois homens. O proprietário da loja conta como foi a negociação. Açoei a polícia civil, nós demos parte e hoje um elemento se comunicou comigo querendo vender os instrumentos. O detalhe que chama a atenção é que os ladrões tentaram revender as guitarras por um preço muito abaixo do verdadeiro valor de mercado. Eles tentaram me vender uma peça que vale aproximadamente 7 mil reais por 400 reais. Além das guitarras, a polícia apreendeu na casa de um dos homens cerca de meio quilo de maconha. Eles ainda seriam ouvidos, mas um deles já é bem conhecido no mundo do crime. Eles têm diversas passagens por furto, roubo, receptação, formação de quadrilha. Inclusive consta também a informação de que ele teria saído da cadeia no começo do ano agora. Eles anunciaram no site, então a gente orienta as pessoas que são vítimas de furto a sempre ficar de olho em sites de venda pela internet. E uma vez identificando ali o objeto como de sua propriedade, que acione a polícia civil ou a polícia militar, para que possamos ir e tanto recuperar o bem subido da vítima, quanto fazer a apreensão da pessoa que estiver no posse dela. Quem tem um produto furtado, especialmente algo que vai ser difícil de vender no boca a boca, tem que anunciar na internet, tem que ficar ligado nesses sites de compra e venda, esses marketplaces da vida aí, tem que ficar ligado. Porque se o produto for anunciado, é a chance de você avisar a polícia para que a polícia dê o bote e prenda essas pessoas. Ó, você que gosta de...